Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes, o filme live action de Dungeons & Dragons com Chris Pine, Michelle Rodrigues e um baita elenco aí, chegou aos cinemas. E neste vídeo aqui eu vou falar de nove criaturas fantásticas desse Lord Dungeons & Dragons que aparecem no filme. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente explorar um pouquinho da mitologia de Dungeons & Dragons, falando de algumas das criaturas que aparecem no filme live action de D&D que acabou de chegar aos cinemas. Antes disso, se você quiser saber a minha opinião sobre o filme, eu já postei ela em um short que está linkadinho aqui em cima, depois assistam. Mas adiantando para vocês, eu gostei bastante, gostei muito, muito mesmo, então assistam lá depois para ver o que eu falo sobre a trama e sobre a história um pouquinho ali do filme, bem curtinho, mesmo em um minuto. Antes de começar a falar sobre isso também, eu tenho que avisar que essas criaturas aparecem em alguns trailers, até por isso eu coloquei elas na thumb aí do vídeo, mas se você quiser esperar para assistir o filme antes de ver aqui as criaturas que aparecem, assiste antes e depois volta para cá, já deixa o vídeo salvo. E também quero pedir para vocês, se gostarem do conteúdo, depois deixarem a curtida e mandarem para os amigos de vocês. Bom, começando com os Devoradores de Intelecto, eles eram servos do Devorador de Mentes, né, Devorador de Mentes aí que a gente também já ouviu falar para quem assiste Stranger Things, por exemplo. E eles são cérebros gigantes com pernas que se alimentam do intelecto e da personalidade de suas vítimas. Quanto mais inteligente a pessoa for, maior é a probabilidade dela ser atacada por um desses. Eles vivem no subterrâneo e a rapidez de seu ataque pode ser surpreendente. Eles costumam ter o tamanho semelhante ao de cachorros médios e por isso também são conhecidos como Brand Dogs. No filme eles aparecem ali com uma utilidade cômica, né, bem divertida a cena, mesmo eu rachei o bico nesse momento aí. Mas eles são criaturas pavorosas, né, com um visual também bem tenso. Agora nós passamos para o Dirlagraun, que vocês também devem conhecer como aquela pantera gigantesca que tem seis patas e uns rabos aí, que foi muito explorada nos trailers também deste filme de Dungeons & Dragons. Essas criaturas são semelhantes a panteras e conhecidas como bestas deslocadoras por conta de sua habilidade de manipular a luz com suas caudas, criando duplicatas de si mesmo para enganar as suas presas. Estes felinos possuem seis patas e um par de tentáculos que geram ilusões. Acredita-se que eles têm uma expectativa de vida de cem anos. Seus poderes de ilusão não são uma geração de uma espécie de holograma, mas sim uma manipulação da luz que ajuda a esconder a sua posição real. Esse poder, essa capacidade, ela funciona a curtas distâncias. Você acha que ela tá num cantinho aqui, só que ela tá no outro cantinho e esse poder ele é usado no filme, na cena do labirinto, né. A gente já viu isso em cenas dos trailers aí que saíram. Essas panteras às vezes matam e caçam apenas por diversão e por mais violentas que sejam, jamais brigam entre si. É possível adestrar ou invocar um dirlagrão. Agora chegamos no primeiro dragão dessa nossa lista aqui, o dragão negro. Os dragões negros que também aparecem um pouquinho aí no trailer. Eles são dragões que não soltam fogo. O sopro deles é um sopro de ácido, que eu, na minha opinião, acho um pouquinho mais problemático, né. Porque o ácido derrete escudo, fode tudo. É uma parada muito mais corrosiva também, muito mais perigosa e diferente, né, na minha opinião. Esses dragões negros, eles são conhecidos principalmente por sua ira e sua raiva. E um deles pode ser visto também na animação de Vox Máquina, que é outra produção audiovisual que se baseia também no lore de Dungeons & Dragons. Ele é o Um Brasil, que está na segunda temporada dessa animação da Prime Video. Aqui no filme, ele aparece rapidinho, não vou falar muito da cena também pra não dar spoiler desnecessário, mas ele aparece rapidinho ali mostrando toda a sua capacidade e o seu sopro ácido. Agora nós chegamos no Cubo Gelatinoso. Sim, o cubo que vemos em alguns trailers de D&D também é uma das criaturas mais perigosas deste universo. Eles são capazes de se esgueirar pelas menores brechas e ficam esperando exploradores desatentos para capturá-los e consumí-los aos poucos, em uma agonizante e lenta morte. São predadores irracionais que vagam principalmente por criptas e cofres, e por mais que eles não possam enxergar e nem escutar, eles são capazes de sentir vibrações e são atraídos pelo calor. Agora a gente chega em outra criatura que foi muito explorada também nos trailers, tá, desde o primeiro trailer aí, que são os Mímicos. Os Mímicos, pra quem assiste Pokémon aí e vê Pokémon, é tipo o Dito, né, eles conseguem adquirir formas de objetos, de móveis, mas com uma regra. Esses objetos, eles têm que ter o mesmo volume do corpo deste Mímico. O Mímico do filme aqui, ele assume a forma de um baú, né, e ele engana a personagem da Michelle de Rodrigues. A forma habitual, a forma base do Mímico é uma criatura de pele cinza com um aspecto ali meio áspero. E uma regra de sobrevivência básica desse mundo em relação a esses Mímicos é, às vezes um baú é apenas um baú, mas nunca tenha tanta certeza disso. E os seus dois propósitos máximos de vida são sobreviver, então eles também assumem essas formas pra se esconder de outros predadores e se alimentar. Ou seja, eles se transformam em baús, até em camas às vezes, pra atrair presas e também pra se proteger de possíveis predadores. Agora nós chegamos no Yuan Chi, que aparece bem rapidinho na primeira cena do filme, quando os personagens, né, que a gente vai acompanhar do Chris Pine e da Michelle Rodrigues estão sendo acompanhados pela prisão ali, a gente vê um desses em uma das celas, né. Eles são humanoides com aspectos reptilianos que variam em diversas formas. Então, dentro dessa raça tem diversas sub-raças aí, que vão desde um humano com pequenos aspectos de cobra, como a língua e o olho, até uma cobra mesmo, totalmente cobra, que tem braço e tudo mais. Então, é uma raça bastante... que tem um lore bastante rico também pra gente explorar em outros vídeos. A que aparece no filme é uma que tem um corpo humano, mas ela tem todos os aspectos de cobra. Cabeça de cobra, o braço, ela é coberta por escamas. Esses seres, eles são vistos como sorrateiros e pouco confiáveis por outras raças e espécies deste mundo. Tanto que o único que a gente vê aqui no filme passa rapidinho, e tá preso ali, observando os guardas passando ali de uma forma bastante sorrateira. Monstros de ferrugem. Acredita-se que eles eram formas larvais de dragões de ferrugem, e atualmente vivem em becos e vielas do tamanho de um poneizinho ali, né, um filhote de cavalo, comendo restos metálicos. Eles não são violentos nem hostis, a menos que você esteja vestindo algum metal, alguma armadura, ou esteja com alguma espada ou coisas do tipo, e que você queira pegar alguma dessas coisas que contém metal, porque isso é o alimento deles. E a sua principal arma de ataque são as suas antenas, que no mínimo toque ali já enferrujam até itens mágicos. Então, se a anteninha de um desses monstrinhos aqui pegar na sua armadura, vai enferrujar na mesma hora. Esse aqui é o bicho que mais foi explorado nos trailers. Um dos, né, porque o último da lista também foi bastante explorado, que é o urso-coruja. Aqui, no filme, o urso-coruja aparece quando uma das druidas, a druida do time aqui, usa essa forma dessa criatura para se transformar. Mas, eles são criaturas que existem realmente neste mundo de D&D, que são ali, aparentemente, uma mistura de urso com coruja, do tamanho de um urso ali e o rosto de uma coruja. Eles têm ali o pelo do urso também com as penas da coruja mesclado. O pelo aparece mais pelo corpo, enquanto as penas vão mais chegando quando vai chegando perto da área da cabeça. E essa é uma das espécies mais inteligentes entre todos os animais, porque eles mantêm ali a calma e o intelecto das corujas, por mais que eles mantenham a ferocidade dos ursos. O mínimo movimento de qualquer criatura que seja ali do tamanho de um camundongo para cima pode gerar o ataque de um urso-coruja, porque eles são realmente muito raivosos. O que a gente vê no filme é uma subespécie que é o urso-coruja da neve. Ele é branquinho, os outros eles têm ali a cor marrom, mais parecida com os ursos selvagens mesmo. E agora a gente chega no último, que não é uma espécie. Ele é um ser mitológico desse universo de D&D, um ser que é venerado até como uma criatura folclórica, que é o Timber Child, que é aquele dragão. Esse foi bastante explorado também no trailer, porque ele é um dragão obeso, gordão ali, que a gente vê que é incrível. E a cena dele no filme é muito foda, né? Uma perseguição angustiante ali, que contém todas as características principais de ataque desse bichão. Por quê? Ele tem um ego muito inflado, assim como todos os dragões vermelhos costumam ter, só que o dele é um pouquinho maior, além dele ser extremamente orgulhoso. Este Timber Child, ele é uma criatura que tem uma mitologia muito foda em cima dele, e tem uma história grande também, por isso que ele adora se vangloriar de tudo, porque ele tem títulos bastante imponentes. Ele já foi chamado de Pai da Chama, Coração da Fundição, ou também Wyrm Ferreiro, né? O Wyrm Ferreiro, que são uma espécie de dragão ali também. Ele ajudava nas grandes forjas dos anões cinzentos, fornecendo fogo interminável para que eles pudessem derreter os seus metais e criar as suas armas lendárias. Em troca, esses anões iam aumentando constantemente os tesouros deste dragão. Ele comeu tanto, ele viveu tanto aí na boêmia e tal, tipo, trabalhava, mas comia demais, vivia da melhor forma possível ali embaixo dessas grandes forjas, e ele acabou engordando tanto que ele não conseguia mais voar. Ele consegue se rastejar, e ele dá pulinhos e bate as asas como se ele fosse uma galinha. Só que não se assuste achando isso ridículo não, porque não é ridículo, é bastante amedrontador, e ele é uma fera absurdamente poderosa e perigosa, com as suas chamas extremamente potentes. No final, quando ele estava mais velhinho, as chamas dele já nem saíam mais, porque ele estava tão empanturrado que ele só dava uns arrotinhos quentes, mas isso dentro da mitologia do Lorde Day Day e tudo mais, porque aqui no filme ele tem os fogos sim, e a parada é violenta. A cena é muito foda, é uma cena que a gente vê bastante nos trailers, envolve principalmente os personagens do Hedgehog, Jumpage de Bridgerton e do Chris Pine. É uma parada sensacional. Se você já assistiu o filme e viu outras criaturas que quer conhecer mais, comenta aqui embaixo, e depois que assistir também comenta a opinião de vocês que eu quero saber. Eu gostei demais, não se esqueçam de assistir meus shorts aqui, onde eu falo todas as minhas primeiras impressões de quando eu saí da cabine do filme lá e tudo mais. Então é isso pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui, e até a próxima, tchau tchau! Tchau, tchau!